Pra não infartar, semente da abóbora. A semente da abóbora não tem na Terra nada proximal a ela pra magnésio. 100 gramas dela suple tudo que tem de magnésio diário. Então, ah, eu quero comer um pouquinho de magnésio todo dia. Ritmo cardíaco, reduz ali o que são do pé nos rins. Magnésio é tudo, tá? Melhora a memória. Assim que açúcar rouba, ele vai ajudar a repor, né? Isso, açúcar rouba, arranja a repor. Então, a semente da abóbora é o carro-chefe de magnésio. Então, ah, eu não tenho dinheiro pra suplementar magnésio. Tem que ser 300 miligramas por dia de magnésio quelato. Toda vida que for suplementar um mineral, tu não pode pedir nada que não for quelatado. O quelato é o seguinte, aqui tem magnésio. Mas tem um monte de substância que metaboliza esse magnésio. Se eu isolo o magnésio daqui, o meu corpo não usa. E assim, ó, e vocês que treinam pesado, vocês dois, e quem segue vocês também, é imprescindível tomar magnésio. Porque o ritmo cardíaco, as pessoas que morrem de infarto, no futebol, atleta, é porque deu carência de magnésio.